Pera aí que eu vou até gravar isso aqui, ó, pra não falar nada, ó, lá. Ó, pra quem não tá ligado, lá na Coreia saiu, né, a pote infinita já pode ser vendida no mercado. E o máximo preço dela vai ser de 20B, tá ligado? 20B. Aí aqui nós temos um coreano abrindo pra ver as potes no mercado, ó, lá ali, ó. Ó, tá custando 10B agora, né? Tem 25 paradas no mercado, ó, os mãos de alface, ó, os mãos de alface já queimando, irmão. What? What? Look at that. Oh, my God. What is that? The price are crashing. Price are crashing, guys. It's crashing, it's crashing, crisis. Yeah. Meu irmão, se os coreanos tão foguetando, meu, tá foguetando infinito, você acha que aqui vai acontecer o que, hein, irmão? Ah, vamos esperar 20B, vamos esperar. 20B, 20B, vai, 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 vai. Se chegar, se chegar a 5B, se estabilizar em 5B, fica feliz, irmão, fica feliz. Tá maluco, velho? Que loucura. Então é isso. Então fechou, galera. Valeu aí pela live. Amanhã tamo junto daquele jeitão. Pra você que... Pra você que tá vendo o react aí, esse é o react só sobre o preço da pote aí, cara. Deixa aí no comentário se você... Se te surpreendeu, achou que tá no precinho, era o que você esperava, pra mim tá 100%. Não me surpreendeu em absolutamente nada. Tá ótimo. Ainda fiquei surpreendido de ter começado em 10B. Achei que ia começar menos. Tá humilde. Então é isso. Tá aí. Comenta aí.